Em meio a essa realidade espanhola, a organização humanitária Caritas alerta sobre a atual situação de pobreza que vive o país. O diretor da ONG a compara o momento com o período pós-guerra. Com alto desemprego e escassez de dinheiro, a crise financeira da Espanha obriga a população a recorrer às organizações beneficientes para pedir comida. Só na cidade de Barcelona, 150 mil pessoas foram atendidas por essas organizações no ano passado. O dirigente da entidade lembrou que a Caritas precisa de apoio voluntário para continuar com o projeto de assistência à sociedade.